E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje voltamos aqui com o Wild 8. Deixa o like aí e bora continuar a série. Hoje a gente vai resolver a quest principal. Está a quantos? 255 metros daqui. Então bora lá. Deixa eu ver como que tá o baú. Baú, 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 baú. Colocar lenha. Na verdade, nem era pra mim ter colocado porque eu não vou usar nada. Deixa eu ver o que eu posso tentar fazer. Como que eu vou conseguir... Peguei isso na oficina. O que que é isso aqui? Tá parecendo algum tipo de metal, né galera? Bem. Nosso abrigo já tem item guardado, tudo ok. Vamos lá, gente. Vamos lá. Sem perca de tempo. Eu queria fazer só um negócio aqui antes. Ah, ele cozinha os quatro de uma vez? Ah, não. Porque ele já tá quase estragando, né? E eu posso levar e usar lá pra me comer. Que é longe, hein? Quase 300 metros. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tem que tomar muito cuidado. Com os lobos. Ai, nevasca. Ela faz o que? Diminui muito rápido o calor? Acho que sim, hein. Puts, muito rápido! Peraí, peraí, peraí. Isso aqui é o que? Água? A gente começou aqui, lembra? Aqui tem fogo, ó. Ah. Até parece que ia ser assim, né gente? Ó, esquentar. Mas beleza. Já é um ponto que eu posso esperar aqui pra gente avançar, não. Senão não vai dar. Esperar lá passar. Mano, o que que é isso aqui, véi? Tá quente. Minério. Chegamos, chegamos. Procure algo útil. A cauda do avião. Carregador. Comida. Cogumelo. O que é isso aqui? Saco trancado. Não, saco trancado é boa, hein. Mano. Tem algum tipo de lockpicking no game? Eu não consegui ver. Ai. Que susto. Usar o gerador? O que é isso? O que é isso? Tô com medo, galera. Encontre o local para usar o gerador. Mas é aqui mesmo. É aqui mesmo, galera. Vamos tentar achar, então. Ainda bem que eu não achei lobo. Minha comida ainda tá ok. Opa. Ué, fecha a porta, meu amigo. Ah, deixa, vai. Ah, tive a exceção de rádio. Ação. Gaveta. Tem pano aqui. Joguei o pano no chão? Ah, joguei. Agora? Deixa eu ver. Ah, tem que ir? Aonde? Futuro perdido. Lar do Cilar. Prisioneiros. Desculpa pra onde vão essas linhas de transmissão de energia. Ixi, pessoal. Agora vou ter que vasculhar. Mas, ó. Tá vendo aqui? Tem uns pontinhos vermelhos. Que tá parecendo uma foto de uma torre. De comunicação. Vamo pra cá primeiro, ó. Vamo lá. Cara, eu achei a trilha sonora desse jogo muito xoxa. Jogo de sobrevivência, mano. Por que essa musiquinha toda calma e tal? Que isso, véi. Tá muito ruim. Opa, achamos alguma coisa aqui. Tem dois bausinhos, mas eu não estou vendo nada. Opa, peraí, peraí. Sucata? Deixa eu comer aquele... Pra me levar a sucata? Ó, pegar mais sucata aqui. Que isso? É um bunker. Vamo lá. Nossa, tá muito escuro, véi. Posso acender aqui? Ah, não posso acender, mano. Tá bem escuro, mas... Lanterna quebrada. Tocar violão. Armário. Ai, que legal. A gente pode explorar também. Dentro das construções, galera. Que legal. Vamos comer isso aqui. Já tá estragado? Não pode ser. Ah, bom. Ia falar, ué, como isso? Ainda bem que dá pra estacar os itens, né? Sem energia? Como que eu ligo energia daqui? Será que eu posso morar aqui? Aqui é bem grande. Sem energia. Consegui? Que isso? Ligado? Ah, que legal. Liguei... Eu não lembro de ter vindo aqui na última... Na gameplay que eu fiz passada. Será que a... Olha, kit reparo. Como que eu uso isso, véi? Bem, o problema é assim. Você vai vendo onde tem item. Ah, eu devia ter trazido minha mochila, minhas coisas. Ficha? Ficha? Ficha de máquina de vendas. Ficha de máquina de vendas. Posso abrir aqui agora? Posso? Semente de tomate. O que que é isso aqui? Cozinha automática? Olha que da hora. Geladeira. Ô, eu vou morar aqui, mano. Galera, eu vou morar aqui. Velho, que top. Plante cebolinhas? Como que eu planto? Nossa, que louco. E aí, galera. O que que vocês acharam? Da hora, né? Nossa. Acho que eu vou morar aqui, mano. Tem até fogo aqui, é quentinho. Hub universal? Tem uma chave, então, que eu tenho que... Chave da administração. Será que não tá por aqui perto? Aqui não dá pra abrir. Aqui também. Também não. Eu posso até assistir TV? Ah lá. Que legal. Nossa, tá bem da hora o jogo, hein? Tá bem diferente de quando eu joguei a primeira vez. Bem diferente. Põe de frente nisso, cara. Manteiga, pano. Vamos juntar pano, né? Enquanto dá. Nossa. Quanta coisa. Assim, a gente sabe. É que assim não vai dar pra mim construir. Dentro não dá pra construir nada. Isso é óbvio. Aí eu não tenho acesso ali àquelas portas. Ó, tem uma bancada de trabalho aqui também, cara. Que isso? Que isso? Walk, talk, mais um. N para... Ah, peguei uma missão. O que? A porta não abre? Espere, tive uma... Pegue o rádio que está próximo. Assim posso falar com você quando estiver longe. Traga-me algumas coisas e eu posso tentar abrir a porta. Eu espero. Enfim, aperte o botão verde na parede para ativar o terminal e vamos começar. Eu estou apertando. Ei, player. Eu preciso de especiais. Por favor, coloque no espaço abaixo. Você não vai se arrepender. Ah, eu coloco aqui e ganho uma recompensa? Nossa, que viaja, cara. Desbloqueia o sistema do quê? Eu não quero marcar isso aí. Eu quero... Aí. A porta está trancada. Contrino de lixo. Tá. E aqui é... Academia. Tudo precisa de chave, velho. O item tem qualidade também. Não sabia, gente. Não sabia. Bem. De qualquer forma eu vou voltar para a base. Pegar as coisas. Assim, eu tenho que sempre andar com a mochila e o negócio. Eu não posso deixar nada jogável. Eu fiz merda. Então, deixa eu ver. Deixa eu marcar aqui no mapa. Para a gente voltar lá e pegar as coisas. Nossa, mano. Está longe demais. Mas rapidinho. Só ir reto. Apesar que tem uma... Não, prefiro pegar as coisas primeiro. Vamos lá pegar primeiro, vai, gente. Melhor. Vamos arriscar, não. Tem guardar item. Os itens ficam para trás. Bom. Não posso fazer isso. Não entendi. Será que tem que dar upgrade de novo aqui? Ah, é. Nível 3. Então, no caso, teria que pegar... Tá. Vamos fazer o seguinte. Empacotar. Deixa eu guardar uns itens aqui, ó. Esse aqui está no outro. Empacotar também. Vamos embora daqui? A gente fica lá por perto. Beleza. Mano, acabou de passar um lobo ali, gente. Corre. Não me viu. Pegar essa frutinha aqui. Gulodice. Aí eu ando lento, ó. Eita gordura. Vai, passa logo. Aí. Ah, tem um... Tem um lobo ali. Mas precisa lutar, né? Para aumentar as skills ou não? Não. Ah. A temperatura, galera. Corre. Meu Deus do céu. Morri. Não vai dar. Ai, caguei, caguei. Aí, velho. Maravilha. Aí, cheguei no bunker. Mas aqui acho que não vou poder montar, né? Minha barraca. Deixa eu ver. É lógico que não, né? Você é um esperto. Mas pelo menos eu peguei meus itens. Agora a gente pode avançar. Vamos lá para as torres para ver o que é isso aqui. Estabilizar. Dias passados. É que eu não estou entendendo direito. A gente não abriu academia. Não abriu uma cafetaria. Administração e sala de recriação. Beleza. Está noite para ferrar. Olha o calor. Vamos fazer o seguinte. Ai. Que susto. Ui. Meu Deus do céu. Que susto, velho. Caramba, mano. Tomei um susto, pessoal. Nossa. Passa a noite aqui. Olha que legal. Passa a noitinha. Abriguinho. É, não adianta. Você tem que levar os itens, pessoal. Se não levar os itens, ferrou. Vou aproveitar e vou fazer essa carne aqui de... Ai, meu Deus. Nevasca. Ah, posso par defesa. Aumenta a defesa. Aumenta a chance de evitar o efeito de sangramento. Vamos colocar um desse aqui. Aumenta a quantidade de madeira coletada. Muito bom. Com certeza. Por impor os dois. Mobilidade. Isso aqui eu não posso par mais ainda. Encontrar ossos. Chance de encontrar ossos de animais. Ué. Não entendi. Tudo bem. Vamos ver quanto vai pegar de madeira agora. Mais quatro. É. Ah, não. Estou pegando mais mesmo. Caraca, velho. Muito bom. Máximo 80. Beleza. O que eu quero fazer? Bastão com cravos. Olha. Podia estar branco para mim. Aí o que eu vou fazer? Eu posso jogar... Ué, aqui eu joguei fora. Não, não. Esse aqui vai ficar aqui, ó. E esse aqui eu vou jogar fora. Beleza. Será que é mais forte que o meu? Gente, a chave inglês ainda é mais forte. Vocês acreditam? Ah, ganhei pontos de ataque também. Aumenta a velocidade de ataque. Beleza. O que eu posso guardar? Isso aqui. Magic a gente pode deixar aí, porque a gente sempre encontra lobo. Vamos sair? Vamos bazar? Vai cortar. Vai cortar. Tchau. Deixa eu ver o mapa primeiro, né? Vamos seguir essa linha para ver onde vai dar. É a quest? Come uma carninha. Está subindo para cá? É isso? Coelhão. Tem arco no jogo? Será que tem arco? Não sei dizer, gente. Agora, vem para cá. Ó, mais uma rede de energia aqui. Deixa eu olhar o mapa. Ó, ele vem para cá, vai subir. Eu tenho que ir para cá também. Tenho que ir para cá. Aqui eu não fui futuro perdido. Agora, por que está escrito futuro perdido, né? Não devia estar escrito nada. Tinha que ter um ponto de interrogação. Está dando umas travadas. O jogo é bem leve, cara. E que estranho. Pessoal, para quem está acompanhando essa série, eu também estou trazendo aí Star Sector. Dá uma olhada lá que o jogo é muito bom, hein? Top, cara. Acompanha lá também. Raposo é inimigo, olha. A musiquinha mudou. Gente, eu estou andando faz meia hora. Não chego a lugar nenhum. Caraca, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos ali, já que a gente está aqui. Vamos lá, quero ver o que é aquele lugar. Lá eu sei que eu acho que eu não fui, viu? Nossa, eu caí no buraco. Que sorte que não sugou. Ah, isso, agora sugou. Estou preso aqui. Minério, né? Minério, né? Pode ser um item bom. Sucata, sete. Tá bom. Ah, javali, sai daqui. Pelo amor de Deus. Eu não vi. Eu não vi. Já dá. Ah. Minha cura acabou, mas eu vou aqui primeiro, ó. Mano. Olha que sorte. Gente, eu ia morrer. Ah, eu estou morrendo por quê? O que você está fazendo? Ah, que merda, viu? Vamos curar com a comida. Eu já vim aqui, né? Opa, a chave é inglesa. Aí sim, cara. Gostei. Quase que o Night Owl foi para o saco aqui, te reparo. Ah, não tem espaço. Capacete. O que é isso aqui? Gerador. Semente. Isso aqui é o quê? Manteiga de amendoim? Será que é melhor que a minha? Pode ser. Já vasculou o lixo? Deixa eu ver aqui. Vou jogar isso aqui fora, mano. Manteiga de amendoim. Beleza. Consigo ir lá agora, gente? Consigo ir lá? Tô perto. Pior que veio dois lobos. Quase que eu fui para o saco. Tá vendo? O jogo de sobrevivência é foda. Uma hora você está bem, do nada você pode morrer. Brincadeira, né? Tá dando umas travadinhas chatas, hein? Aí chegamos. Nova missão. Futuro perdido. Ah, é uma missão aqui. Como que entra aí? Encontrei bastante comida, né, gente? Aí, ó. Ó. Sai daí. Vai que jogo louco. Brincadeira, né, velho? Uh, tem que dar a volta. A porta... Ai, meu saco, viu? Aqui vai ter uma quest. Carrão que eu posso pegar sucata, taco de be... Será que é bom o taco de beisebol? Vamos ver. Aí não tem espaço pra nada. Estou preocupada com o Isaac. Ele quase nunca sai da garagem. Sempre come sozinho, não fala com ninguém, nem comigo. Quando eu lhe disse que ele não parecia bem, ele me mandou catar coquinho. Depois tentei encostar em sua testa... Quê? Para ver se estava quente. E ele me deu um tapa na mão. Espero que não seja por causa da sua pesquisa. Já percebi que as pessoas perderam as esperanças quando olham para ele. Mas eu nunca vou desistir do Isaac. Uma geladeira aqui. Cara, eu estou achando que a gente está... Eu estou achando... Nossa, é para plantar, não é? Isso aqui é para a gente plantar, mano. Mas comida no jogo não é um problema, velho. Você acha muita comida? Veneno? Eu acho que eu teria que jogar no hard. O que vocês acham, né? De comida está ok. Tem um lugar aqui para entrar? Onde é você comer, cara? O que é isso? Cristal? Cientista? É ele, né? Tem um negócio aqui trancado. Não dá para abrir. Ai, meu Deus. Eu não consigo entrar aqui. Não dá. Caixa de arsenal pequena. Seringa com adrenalina. Cacetete 11 e 17. A minha ainda é melhor. Eu consigo mexer nos botões aqui ou não? Não. Olha a radiação. Sugar muita vida. No caso, teria que vir aqui no mapa, não. Jornal. No diário. E colocar futuro perdido. Garagem estranha? Eu tenho que ir na garagem estranha. Descobrir o que tem lá. Onde que é a garagem estranha? Teaser? Caseiro. Só suga isso? Muito pouco. Veneno 3. Não. Morri. Morri. Nossa, que sorte, mano. Eu comi que nem um louco. Eu fiz merda, velho. Não pode comer. Vou ter que gastar um magic kit meu. Ei, Nightwolf, seu louco. Sabe por quê, pessoal? Eu queria gastar a comida ali, que eu não estava usando cogumelo. É muita comida. Não preciso, então, nem pegar esses cogumelos, essas coisas, sabe? Tranquilo. Vamos para a defesa agora. O ataque. Esse aqui. E o espaço. Mais um. Boa. Me guarda aí. Vou apontar. Entra aí, entra aí. Onde está a garagem estranha? Ah, está aqui, ó. Pior que a missão é aqui, velho. O diário não é. Caixa trancada. Aqui eu já vasculhei. Será que é essa seringa aqui? Não tem nada a ver, né? Engraçado que eu não consigo descer aqui. Ah, e agora, hein? Será que tem um botão do lado de... Deixa eu ler. Espera aí. Aqui não fala nada, gente. Espera aí que tem um... Vai ser complicado de descobrir, hein, gente? Vai ser complicado. Beleza. Pessoal, vou fazer o seguinte. Essa aqui foi a segunda gameplay. Vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. A gente continua aí. Muito obrigado. Não esquece do lecão. E até a próxima. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto